Música Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que são as notificações pra você sempre estar recebendo os meus vídeos, tá bom? Não esquece também de conferir os links que vão estar aqui na descrição desse vídeo e de todos os outros. É muito importante pra mim, tá bom? Gente, eu projeto hoje com umas meninas assim maravilhosas que manjam muito de cabelo. Então assim, uma é Rapunzel, a outra tem um cabelão cacheado assim maravilhoso, tá? Tem várias meninas incríveis no YouTube, eu sei disso, mas essas meninas são sensacionais. O projeto é Projeto Entre Elas, eu espero que vocês gostem. Nós optamos por cronograma capilar. Se você não sabe o que é cronograma capilar, eu vou deixar aqui na descrição. Existem várias fases, eu fiquei com a fase da hidratação. Então eu espero que vocês gostem. Depois de conferir o meu vídeo, corre nos links que vão estar aqui na descrição também, do vídeo das meninas, tá certo? E não se esqueça, gente, vai lá, confere, deixa lá um comentário, que elas também vão gostar bastante, tá? O Projeto é Projeto Entre Elas, como eu disse. Se você não achar os links, se você não quer abrir no link, não sei, quer deixar pra depois, coloca Projeto Entre Elas no YouTube, que com certeza vai ter alguma coisa a respeito da gente aqui. Assim, eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. Tô falando super rápido, por quê? Porque eu tô com pressa pra mostrar pra vocês como ficou incrível o meu cabelo. Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, meninas, pra essa hidratação eu vou usar este creme aqui, ó. É da Scala Óleo de Coco, tem resenha dele aqui no canal. Então eu vou colocar aqui nesse potinho a quantidade que eu costumo usar pra hidratação, tá? Então vamos lá. Não é pouca quantidade, não. Também vou colocar este aqui, ó, prócolis e vitamina, tá? Nova embalagem. Ele não é 100% natural, mas eu tô sem o natural aqui, mas ele também é muito bom. Então eu vou colocar ele também, não custa. Eu vou colocar, ó. Como se fosse uma tampinha dessa aqui, a medida, aproximadamente. Vou usar também glicerina destilada, tá? Tem resenha aqui no canal onde eu fiz açúcar com glicerina, se eu não me engano. Uma hidratação, o link vai estar aqui na descrição. Também vou colocar aproximadamente uma tampinha, tá? E é isso, gente. Agora eu vou mexer. Vou mexer bem. Bom, gente. Eu resolvi gravar o resultado pra vocês no dia seguinte da hidratação, porque eu acho que aí a gente vê se realmente deu certo. E o resultado foi esse, ó. Eu já tava até gravando outro vídeo pra vocês. E lembrei, né? Ah, eu tenho que gravar o resultado da hidratação. Então, ó. O resultado é esse aqui. Eu achei que deu uma macia... Tipo, eu ia falar, deu uma macia antes do cabelo. Deixou meu cabelo bem macio e definido. E isso me ajuda bastante pros dias seguintes, assim. Que você não precisa molhar o cabelo. Que você não precisa ajudar o cabelo. Ele já tá intacto. Eu gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Agora que você já assistiu o meu vídeo, corre lá. Os links que vão estar aqui na descrição. Que é o vídeo das meninas. Confira lá também, que eu tenho certeza que elas arrasaram. Tá certo? Gente, um super beijo. Ah, e uma dica. Eu finalizei com um creme novo da TLCM. Esse aqui, ó. E se não saiu resenha ainda no canal, vai sair em breve. Então, fica de olho. Ativa as notificações, o sininho. E também, gente. Se já saiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Um super beijo. Foi muito xoxa aquele primeiro. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!